E aí, pessoal, cansado de ver vídeos no YouTube ensinando aí, hackear emissente, nunca ter conseguido? Esse vídeo vai exatamente para vocês. Novo bug aqui funcionando 100% utilizando um aplicativo que eu nunca vi, eu descobri. Nunca vi no YouTube alguém ensinando sobre esse aplicativo, eu descobri e vim trazer para vocês que está cansado de fazer aterrute, fazendo aterrute em um aparelho para tentar arcar o emissente e não conseguir. Lembrando que esse bug, esse procedimento não precisa de root. Primeiramente, vocês vão no emissente, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, o link do emissente bugado. Esse bug, ele só funciona através desse link e você vai clicar no link que vai ser redirecionado para a Play Store e para a Google Play e vão baixar um APK modificado. Aí, você clicou no link, baixou o emissente na sua história e vocês vão clicar em cadastre-se para você que já teve uma conta no emissente, você vai ter que cadastrar uma nova conta para o bug funcionar, você tem que cadastrar uma nova conta, um outro número. Aí, você vai em cadastro, ele vai te redirecionar para essa interface aqui, igual como vocês estão vendo aqui. Aqui, como vocês podem ver no canto superior aqui, tem um saldo. Esse saldo, quando vocês instalar o aplicativo emissente, vai estar de 0 centavos. Aí, vocês vão ganhar, vocês podem ganhar 10 centavos, que é do bônus diário, mas para ativar a conta, vocês vão fazer o quê? Vocês vão clicar um aplicativo, vão baixar um aplicativo desses aqui com o emissente, tá? Te oferecendo. Um exemplo, vocês cliquem aqui, Banana Open. Aqui, instala e teste o aplicativo e ganhe 4 centavos. Vocês vêm aqui, experimente o aplicativo. Clica aqui, experimente o aplicativo, vocês vão ser redirecionado para Google Play, Play Store. Lá, vocês vão baixar esse aplicativo e vão abrir esse aplicativo, galera, durante 30 segundos. Para que abrir durante 30 segundos? Para o emissente reconhecer que você baixou o aplicativo, entendeu? Para ativar o bug, vocês têm que fazer isso, senão não funciona. Vou falar, porque vai ter gente comentando, ah, não consegui. É porque não prestou atenção. Vocês têm que baixar, abrir durante 30 segundos para ativar a conta. Aí, você vai ganhar os 4 centavos desse aplicativo. Um exemplo, se for esse Zamba, resta aqui, você vai ganhar 20. Se for aqui, o dinheiro que tiver no APK aqui, ele vai ter que alterar aqui em cima, aqui onde vai estar 10 centavos o seu. Pode ser que você vai ganhar 10 centavos pelo bônus diário. Ou pode estar 0,0 e você vai ganhar 10 centavos. Você vai ganhar o dinheiro que o APK está te oferecendo. 4 centavos ou o Banana Open. Depende do aplicativo que você baixe. Eu recomendo que você baixe esses aplicativos bem mais leves, que dá 3 centavos, 2 centavos, 10 centavos. Você pode baixar. Aí, vocês vão abrir durante 30 segundos para ativar a conta. Feito isso aí, vocês podem vir aqui e clicar nessa opção aqui. Nessa barrinha aqui. Vão aqui sair da conta. Vocês viram aqui na última opção sair. Pronto. Feito isso, vocês podem fechar. Vocês vão procurar na configuração do seu aparelho. Vão em aplicativos. Aqui vocês vão procurar o M-Sent. O aplicativo M-Sent. Deixa eu ver aqui. Vocês cliquem aqui em M-Sent. Vocês cliquem nele. Vai aparecer essas opções. Você vem em armazenamento. Limpar cachê. Você clica em Limpar cachê. E depois você clica em Limpar dados. Exclui os dados do aplicativo. Você vai em OK. Pronto. Zerou. Você pode vir aqui e voltar. Aqui agora vai. Que vai entrar em cena nesse aplicativo aqui. O LookPet. Vocês vão clicar nele. Aí ele vai vir assim. Vai estar aqui todos os aplicativos que você tem no seu dispositivo. Qual aplicativo que você tem no seu dispositivo? Qual aplicativo vai hackear? O M-Sent. Então vocês vão clicar aqui no M-Sent. Vão aqui nessa opção aqui. Na primeira e segunda. Na quarta opção. Ferramentas. Você vem em ferramentas. Clica. Aqui vai aparecer essa opção aqui. Você vem aqui na segunda opção. Backup. Clica em Backup. Aí vai aparecer aí. Fazer Backup de arquivo. Ponto APK. Você vem e clica em cima. Pronto. Fez o backup do arquivo. Agora vocês podem ver aqui embaixo. Tem essa opção aqui. Interruptores. Caixa de ferramentas. Procurar. Backups. Você vem e clica em Backups. Aqui está o M-Sent bugado. Com o valor alterado do que estava antes. Vocês vão clicar nele. Em cima dele. Aí você deseja realmente instalar M-Sent. Vocês cliquem em Sim. Aqui vocês vão aqui instalar normal. Ele vai estar instalando. Lembrando que esse procedimento não precisa de root. Não precisa de root. Se ele está rootado. Vai precisar do lookpad. Que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E o link também do M-Sent bugado. Lembrando que esse bug só funciona por esse link. Não adianta você tentar por outro link que não vai funcionar. Aqui ele está instalando aqui. Vamos aguardar um momento. Demora mesmo para instalar aqui. Lembrando que esse aplicativo aqui está modificado galera. Como vocês viram. Ele está totalmente modificado. Então o valor vai estar alterado. Vocês vão aqui em abrir. Aqui em M-Sent. Aqui ele só vai pedir para você logar a conta. Vai logar a sua conta. No M-Sent. Aqui eu vou dar um pause no vídeo aqui. Para mim estar logando minha conta aqui. E eu já volto. Pronto galera. Voltei aqui. Aí como vocês podem ver. Eu já coloquei meu número aqui. Já coloquei a senha. Como vocês viram. Eu pausei o vídeo para mim. Não mostrei a minha senha. E o número aqui também vai estar censurado. Aí vocês vão ver nessa opção aqui. Conect. Conect. Conectar-se. Vocês clicam. Aqui vai pedir permissão do M-Sent. Visualize-se mesmo. Você vem permitir. Clica em permitir. Aqui. Como o M-Sent funciona. Vai aparecer isso aqui. Vocês clicam em começar tutorial. Você não. Você quer apenas começar. Oi galera. Como vocês podem ver. Olha o meu saldo modificado. 179,71 centavos. Lembrando galera. Que esse valor aqui. Ele não pode vir exatamente esse valor. Ele pode vir menos. Pode vir mais de 200. Pode vir. 100. 140. 130. Um exemplo. Entendeu? Mas realmente funciona. Esse bug aí. Então galera. Isso é isso aí. Quem gostar do vídeo. Deixe o like. Deixe lá. Deixe lá. E deixar o like. Por favor. Para ajudar o canal. E também. Lembrando que. Os aplicativos. Que vai precisar. Vai estar tudo na descrição. O link do M-Sent. Embulgado. E também o link. Do look patch. Vai estar na descrição do vídeo. E mais uma vez. Eu repito. O bug só funciona através do link da descrição. Não adianta baixar. E quem já tiver conta. Criar nova conta. É isso aí galera. Vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo. Deixe o like. E é nóis. Valeu.